Música Oi gente, meu nome é Escavalho Costa e hoje eu estou aqui fazendo um vídeo super legal pra vocês O vídeo de hoje vai ser um vídeo tentando ter um glow up, sei lá como fala, um dia Ignorem se eu estiver meio rouca, estou meio gripada, mas enfim Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, nesse vídeo como eu falei eu vou estar tentando um glow up, sei lá como fala, um dia Então eu vou fazer várias coisinhas, eu vou pintar o meu cabelo de roxo Vamos ver se vai dar certo, porque gente, eu ia só retocar de azul, só que eu perdi a tinta, eu não sei onde ela foi parar Então gente, olha só, eu peguei um pouquinho de creme e coloquei aquele corante que eu usei pra fazer o bolo Sim gente, peguei corante de fazer comida e coloquei aqui com creme e ficou assim ó, tá bem escuro Vamos ver se vai pegar né gente Então nesse vídeo eu vou pintar o meu cabelo, eu também vou descolorir os pelinhos do meu braço, da minha pele, da minha barriga E também vou fazer uma maquiagem, então é isso gente, vamos ver como que eu vou ficar né Nesse momento estou assim, acabada E gente, tá muito frio, estou aqui de biquíni porque eu vou descolorir os pelos do meu corpo e vou pintar o meu cabelo né É pra não manchar nenhuma blusa, eu coloquei esse biquíni aqui que pode manchar, pode, sei lá, porque já tá só o pó né Mas enfim, tá falando aqui que tá 13 graus, gente, eu tô morrendo de frio, minha mão tá congelando aqui E eu estou aqui de biquíni só pra gravar esse vídeo, então gente, já clica em gostei, tá bom? Começar aqui separando meu cabelo pra gente passar tinta, então eu vou separar aqui meu cabelo e já volto Acabei de dividir aqui o meu cabelo, olha só o tanto que o meu cabelo já cresceu Ele tá bem azulzinho ainda ó, tá bem bonito eu acho a cor, tá meio verde mas assim tá bonitinho Mas eu vou passar aquele negócio roxo pra ver como fica, vamos ver se vai pegar né Olha aqui gente, esse cabelo aqui é preto, não sei quem tá chegando aqui Minha mãe achou pra mim essas luvas aqui, então eu vou colocar porque aquilo ali mancha a mão Ó, acabei de colocar a luva e é isso, agora vamos começar a passar esse negócio então Esse negócio gente, tá líquido, olha só, não sei o que aconteceu ó, tá muito, muito, muito líquido Eu usei um corante que é pra misturar chantilly, ele é em gel Daí eu coloquei um pouquinho de creme e coloquei muito, muito daquele corante pra ver se ia pegar mesmo né Vou passar aqui no meu quarto, tô morrendo de medo de manchar as coisas Só falta no cabelo ficar preto, aí eu vou ficar triste Enfim, acabei de passar ó, o encosto tá preto, eu espero que não fique preto porque senão eu vou ficar muito triste Ó, vou dar um nozinho aqui, agora eu vou deixar ir agindo, vou tirar essa luva Olha, minha mão ficou perfeitinha né Enfim, agora eu vou mostrar aqui o chão pra vocês, vou limpar e é isso Gente, como vocês podem ver, derramei um pouco aqui, eu espero que não manche Mas enfim, vou limpar aqui e lavar o potinho Lavei o potinho, já limpei aqui o chão, agora eu estou passando óleo de coco na minha perna E o óleo de coco gente, tá uma pedra, minha mão tá vermelha de tão frio que tá Gente, o óleo de coco não quer derreter, tô tentando passar óleo de coco aqui na minha perna Só que ele tá muito duro por causa do frio Já fiz a misturinha, água oxigenada com pó descolorante Meu Deus, eu quebrei um monte de coisa Cadê o espelho? Mas enfim gente, é isso Vou adiantar o vídeo pra vocês enquanto eu passo óleo de coco na minha perna E depois vou passar o descolorante Passar aqui, eu acho que vou passar só na minha perna Porque eu não tenho condições eu passar esse negócio gelado na minha barriga Que eu não vou aguentar Então eu acho que vou passar só na perna Eu vou passar aqui e já volto porque eu nem vou conseguir filmar Gente, então agora eu acabei de passar o negócio na minha perna O negócio eu acho que eu fiz tudo errado porque ele ficou muito líquido Eu vou ficar esperando aqui um tempo até esse negócio agir Meu cabelo, gente, já tá com esse treco há mau tempão Tá manchado, mas eu vi que a tinta sai com água Então quando vier essa tinta aqui no meu cabelo não vai pegar nada, né? Vamos ver como vai ficar Eu espero que pegue pelo menos um pouquinho, né? Que eu não passei esse frio à toa, né? Não é possível Passou um bom tempo que eu estou aqui com esse negócio no cabelo e o negócio na minha perna E os pelos da minha perna continuam pretos Porque eu acho que eu não fiz a misturinha direita A misturinha ficou muito líquida, sei lá o que eu arrumei Mas eu não tô nem aí, gente, vai ficar assim mesmo Vamos lá tomar banho que eu não tô aguentando mais, tô morrendo de frio Preciso tomar banho, usei todas essas coisinhas aí que eu mostrei pra vocês Agora eu vou colocar uma roupinha Bom, gente, então eu coloquei essa roupinha aqui Coloquei essa blusinha aqui que é tipo um cropped Que ele é da Shein A Shein muito lindo, eu amei essa blusinha Daí eu coloquei essa calça aqui de moletom normal É isso, gente Pé, estou com uma meia É isso, gente, vamos começar a desembaraçar o nosso cabelo Vou tirar aqui a toalha A toalha não ficou roxa Não aconteceu nada com a toalha Quando veio a tinta saiu toda do meu cabelinho Aqui tá azul Gente, eu não acredito Eu tô comendo a meia do vinho Eu sou burra, né? Eu não gosto de comida Gente, eu ainda tava achando que ia ficar um pouquinho roxo Mas a gente tentou, né, gente É que eu queria muito retocar o cabelo Só não sei onde que a tinta azul foi parada Aí eu peguei e tive essa brilhante ideia De pegar o corante lá de comida e passar no cabelo Como vocês podem ver, não deu nada certo, né, gente? A tinta saiu toda Vou separar aqui o cabelo em dois E vamos desembaraçar esse cabelo, né? Enfim, vamos passar aqui o creme Pra gente desembaraçar esse cabelo Desembaraçei aqui meu cabelo Agora eu iria fazer uma maquiagem Só que eu decidi fazer a minha sobrancelha primeiro Gente, eu vou aproveitar que tá com um solzinho aqui, sabe? Porque fica melhor pra enxergar Então eu vou tentar fazer a minha sobrancelha ali Peguei aqui um espelhinho e essa pinça O espelhinho, no caso, tá sem o cabinho Mas enfim, eu vou apoiar aqui, ó Aqui que eu gravava vídeo, ó Aí agora, né, eu fiz esse cenáriozinho Daí eu gravo pra cá Mas antes eu apoiar o celular aqui Eu vou tentar fazer a minha sobrancelha aqui Eu já fiz a minha sobrancelha assim Fiz que nem a minha cara, né? Eu nem fiz direito Tirei alguns pelinhos assim Mas eu nem fiz direito, sabe? E eu coloquei essa blusa aqui Uma blusinha de moletom Porque tá muito frio Então, né, coloquei ela aqui Coloquei essa faixinha aqui Pra não pegar maquiagem no cabelo Então vamos começar fazendo essa maquiagem Vou começar com esse hidratante da Nivea Agora eu vou vir com esse primer Da Bruna Tavares Acabei de espalhar o primer Vou me descer essa esponjinha aqui E já volto pra gente poder passar a base Acabei de me descer ela aqui Então vamos misturar aqui a base Eu vou misturar, gente Essa daqui da Ruby Rose Essa daqui da Pausa para Feministas Gente, acho que eu pus muita base Vou fazer um reboco Uma vez, espalhar a base Assim Agora eu vou vir com esse pó banana Da Zanf Agora, gente, eu tô com esse pó banana aqui Mas daqui a pouco eu tiro Eu vou pegar, gente Esse bronzer aqui da Natura E vou fazer um contorno Tá fazendo um contorno bem marcado Aqui, ó Bom, gente, então Eu já fiz o contorno Achei que ficou bem bonitinho Que isso É iluminação A sobrancelha, gente Eu não vou fazer Eu vou só pegar um cotonete aqui Com água micelar E vou limpar ela Eu ia deixar a sobrancelha assim mesmo Só que eu resolvi, gente Passar uma sombrinha aí Só pra ficar melhor, né Agora, gente O que eu vou fazer? Vou fazer um delineado Meu delineado eu tinha acabado Eu tava usando o negocinho do rímel pra fazer Mas agora eu comprei dois delineadores Vou mostrar pra vocês Comprei um branco e um preto normal O preto que eu comprei Esse daqui da Ruby Rose Comprei um branco Que ele é da Boca Rosa Esse aqui Eu já usei ele uma vez Se vocês forem lá no vídeo Que eu tava fazendo o macarrão Mac and Cheese E daí vocês vão ver lá no começo Que eu tô com o delineador branco Mas hoje eu vou passar o preto Até hoje eu nunca usei O céuzinho dele parece ser bem bom, né, gente Olha só Bem fininho, bem bonito Gente, eu vou tirar Vou fazer de novo Um tá muito diferente do outro Mas eu gostei assim, ó Eu tinha que juntar tudo, né, gente Mas eu não tenho coragem, não Que o negócio vai ficar tudo torto Eu já tô até vendo Então eu vou deixar assim mesmo Vou tirar o pó Que já tá há muito tempo aqui Vou pegar essa palhetinha aqui Que é a que eu tinha derrubado, né, gente Que saiu um pedaço aqui do brush Vamos passar um pouquinho Agora eu vou passar esse rimeu aqui Da Ruby Rose Agora, gente, eu vou passar um lip tint Antes eu só vou tirar Essa base da minha boca O lip tint que eu vou passar Esse daqui Da Lash Makeup Agora, pra finalizar Eu vou pegar essa palhetinha aqui Da Natura Vou pegar essa sombrinha aqui Que eu uso como iluminador Vou passar aqui, né, gente Como um iluminador Bom, gente, então ficou assim A nossa maquiagem Vou tirar esse negocinho aqui Meu cabelo ainda não secou completamente Porque eu passei muito creme Essa parte aqui, gente Tá até meio dura Eu vou amassar Porque aí eu acho que Desendureza Mas enfim, gente Ficou assim a nossa maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Nosso cabelo, gente Não deu muito certo, né Eu queria que ele tivesse ficado roxinho Mas, infelizmente, minha ideia É que não deu muito certo Eu tava jurando que o corante lá de comida Ia pegar muito no meu cabelo Tava até com medo dele ficar preto E quando vê, não pegou nada Então é esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Entendeu se ele não ficou muito bom Mas, mesmo assim, espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Agora, fiquem aí com as ceninhas Eu fazendo pose Bom, gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Foi assim que eu fiquei O nosso cabelo realmente não deu muito certo A tinta lá Tinta, né Não pegou nada Gente, eu fiz um risquinho aqui, ó Tá vendo? Peguei o delineador Fiz só mais um risquinho assim Que eu achei que ia ficar mais bonitinho E eu gostei bastante O que vocês acharam? Comentem aí, ó Mas é isso, gente Foi esse o vídeo Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Arrubaririscavaliocosta Nelane OFC E sigam lá no meu TikTok também Que é Arrubaririscavaliocosta E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau